Olá meus amores, hoje eu estou em um evento da Natura, o tempo de casa. Olha só, eu vou mostrar para vocês tudo o que vai acontecer aqui neste evento maravilhoso. Olha só, quanta coisa para a gente celebrar os anos que as consultoras completam de tempo de casa na Natura. Então vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Olha só, o tempo de casa das consultoras, 20, 30, 10 anos. Aqui é o evento exclusivo para as consultoras que estão completando este tempo na Natura, tá? Olha só. Vou mostrar para vocês os brindes que essas consultoras vão ganhar. Olha só que coisa linda, 20 anos, aqui 30 e aqui 30 também. Olha só quantas joias lindas, gente. E aqui um estojo exclusivo. Olha quanta coisa linda, estou encantada com este evento. Então, acabei de chegar do evento Tempo de Relação da Natura. Eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já participaram deste evento. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber se vocês amaram, como eu amo este evento maravilhoso. Que só a Natura faz para a gente, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.